A Magna Licitações é uma empresa especializada em licitações públicas em todo o território nacional. Confira a reportagem. Participar de licitações faz parte da rotina de muitas empresas, mas não significa que seja uma tarefa simples. Algumas organizações acabam até contratando um funcionário para cuidar desse setor, aumentando custos fixos e sem a garantia de resultados. Visando facilitar esses processos, dois ex-servidores públicos se uniram em 2016 e fundaram a Magna Licitações. A Magna Licitações surgiu em meados de 2016. Nós atuávamos como pregoeiros no setor público. A gente percebeu que muitos empreendedores têm muita dificuldade de acesso ao mercado das compras públicas. Então nós decidimos sair daquela nossa atual atividade para nos dedicarmos a um projeto empreendedor. O POCO está nas pequenas e médias empresas, com a filosofia de assessorar nichos exclusivos de atuação. Além disso, contam com uma rede de parceiros qualificados. Sem contar a relação de confiança por meio do contato direto com os empresários. Nós somos em cinco pessoas na empresa hoje, então uma equipe ainda razoavelmente enxuta, em três sócios e duas colaboradoras. Trabalho sempre muito compartilhado de acompanhamento dos pregões, de acompanhamento das licitações, produção de documentos. A ideia de orientar e auxiliar empresas durante os pregões surgiu após uma experiência no serviço público na mesma área. Pouco tempo depois, o terceiro sócio completou o corpo profissional e viram que havia muito a oferecer ao mercado. Hoje, os especialistas que já estiveram do outro lado sabem, como ninguém, como organizar cada etapa, desde a criagem. A gente faz desde o cadastro do cliente nos portais de compras, toda a parte de negociação, montagem de documentos. Caso o cliente prefira atuar ele mesmo, fazendo os processos licitatórios, a gente tem os nossos treinamentos. Para você ter uma ideia, a média de sucesso é de sete em cada dez licitações. E as vantagens em se contratar essa consultoria vão muito além da otimização do tempo dedicado aos pregões. O custo-benefício hoje que a empresa tem é muito grande, pois o custo que ela vai ter em contratar uma empresa para fazer essa terceirização é menor do que ela contratar um funcionário. Então, a gente consegue fazer, consequentemente, um conhecimento melhor, passar um conhecimento maior e o custo-benefício é muito mais atrativo para a empresa. Com o crescimento da demanda, a empresa passou a oferecer treinamento em company e cursos online, compartilhando conhecimentos e ampliando a rede de parceiros. Os planos são de expandir cada vez mais. Hoje a Magna está com o projeto de expandir a gama de cursos. Nossa ideia é pegar os nossos alunos que têm interesse em participar com a consultoria e fazer braços da Magna em diversos estados. Magna em diversos estados. Magna em diversos pescadores. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma